Sim, tô de volta à minha casa, tô de volta pro Rainha Musical, onde é meu lugar, onde é a minha história. Tô ansiosíssimo pra pisar no palco novamente, depois de todo esse tempo aí que eu fiquei afastado, cuidando da minha voz. Graças a Deus deu tudo certo, quando tive o auxílio do Rainha Musical, onde me apoiaram pra mim ficar nesse tempo pra recuperar minha voz. E sim, gente, tô de volta, quero pedir perdão e desculpa a cada um dos fãs, das pessoas que gostam de todo esse trabalho, dos 100 anos de história do Rainha Musical, que de alguma forma ou outra eu magoei, decepcionei. Sim, peço perdão a todos os meus colegas também, que de alguma forma magoei. Agradeço de coração a Adriano Valdemar por me abrir as portas novamente, da onde é meu lugar, Rainha Musical.